A receita de hoje vai ser o Rilis de pepino Você lembra do Gord Burger, do Burgerzilla, que nós fizemos lá no segundo vídeo? Então, o Gordzilla falou pra vocês que ia fazer, que ia ensinar a fazer esse Rilis de pepino Se você não assistiu o vídeo, assiste aqui, vou deixar o card aqui do lado E o Gordzilla esqueceu É muita coisa na cabeça, meu amigo, é muito bacon na cabeça, você esquece mesmo Mas aí nosso inscrito aí, nosso amigo Guilherme Carvalho, não esqueceu, não deixou o Gordzilla esquecer E hoje eu estou trazendo pra vocês o Rilis de pepino do Gordzilla Vocês vão ver que o negócio é muito fácil Ele dá um certo trabalho, mas é questão de tempo só Por isso que eu não estou trazendo os ingredientes in natura pra vocês Mas eu vou deixar a foto aqui do que a gente precisa Você vai precisar de meio quilo de pepino japonês, tipo japonês É aquele fininho, manja? Pepininho japonês? Então Meio pimentão vermelho E uma cebola pequena Esses são os ingredientes principais do nosso Rilis É isso daí Por que o Gordzilla já fez? Você vai cortar tudo isso muito fininho Em fatias muito finas Vai pegar água muito gelada A quantidade necessária é pra cobrir isso daí numa vasilha Diluir uma colher de sal Nessa água gelada E cobrir os nossos pepininhos aqui E os pimentões com essa água salgada Vou deixar por 3 horas na geladeira Por isso que eu comecei a receita antes 3 horas depois você escorre a água Joga toda a água fora E nós temos isso daqui Vai ficar o nosso pepino, a cebola e o pimentão Meio salgado, não fica muito salgado E a partir daqui Eu vou ensinar pra vocês como faz Além Caiu aqui, deixa eu comer É gostoso, o pepino O pepino é bom pra memória Você tem problema de memória Come o pepino pra você ver Você lembra dele 3 dias, meu amigo Então ele te ajuda Além dos ingredientes que eu já falei Você vai precisar de 3 quartos de xícara De açúcar E 3 quartos de xícara De vinagre branco Pode ser vinagre de arroz Pode ser vinagre de vinho branco Pode ser vinagre de álcool O que você quiser Mas é importante que seja branco E você vai precisar também De um pouquinho de cúrcuma Porque eu tô com uma colherinha de café Bem rasa Não é nada cheio não Isso aí é pra dar uma cor só no Rilish E agora nós vamos começar a trabalhar, meu amigo Não tem o menor segredo Panela Você vai colocar o açúcar Você vai colocar o vinagre E você vai colocar a nossa mistura aqui de legumes O nosso pepino O nosso pimentão vermelho E a nossa cebola Tudo fatiada bem fininha Isso tá cheiroso demais Eu gosto muito de cebola E essa cebola Ela fica na água Ela não fica ardida Colocou isso daqui Tudo Numa panela Você vai colocar a cúrcuma Só pra dar uma cor E mexe Deu essa mexida Você vai pôr no fogo E esperar Levantar fervura Levantou fervura Você desliga o fogo Você não vai deixar isso ferver Na hora que começar a levantar a fervura Você mexe e desliga E aí você vai ter que guardar isso Num pote Sterilizado Eu peguei um pote de vidro Coloquei água fervente Muita água fervente Depois deixei ele boca pra baixo Até ele escorrer tudo Porque senão vai azedar o seu Rilish Aqui em casa não dá nem tempo Se eu colocar num tapo a ver Nessa quantidade aqui A gente usa em dois dias Isso aqui você pode colocar Num hambúrguer Cachorro quente Na carne Meu, é animal Qualquer coisa que você dá pra comer Com um pão puro Coloque esse Rilish aqui Num pão puro Fica animal Então, vou esperar um minutinho Já mostro pra vocês Como vai ficar Essa receita, meu amigo Não vai dar cinco minutos O tempo realmente que demora É o tempo do negócio todo Ficar de molho Na água com sal Então, Guilherme Não tem mais desculpa, cara É só fazer em casa E mandar foto pra gente depois Vem, Gordzilla Você não repete Ah, meu amigo Ah, Gordzilla Por que você não usou O pimentão verde Ou o pimentão amarelo Posso usar outro pimentão? Você usa o pimentão Que você quiser O pimentão vermelho Além de ficar mais bonito Depois que você coloca Ele dá um contraste Ele é mais suave O pimentão verde, meu amigo Já tem o pepino Que é indigesto pra caralho Colocar o pimentão verde Aqui é uma semana de lembrança Aí realmente você Não esquece de nada Então eu coloquei O pimentão vermelho Por causa disso O nosso danado aqui Já vai Tá saindo fumaça Daqui a pouquinho Deve começar a ferver E aí é a hora Da gente tirar Eu tô salivando Só com o cheirinho agridoce Que tá subindo Você não tem ideia Como isso daqui fica bom Fica gostoso Isso numa carne Meu, já falei pra vocês Faz um hambúrguer Um queijo bacana Bastante bacon E coloca esse realish Embaixo Puta merda Meu Fica animal Fica animal Não tem o que dizer Ai, Marzila Mas dá trabalho Demano três horas Fih Compa pronto então Já falei pra vocês Eu tô aqui pra ensinar Porque eu gosto de fazer E o sabor fica bom Levantou a fervura Desliga e tira do fogo Não faz mais nada Não deixa isso ferver E agora já vai vir direto Pra nós Pro nosso vidro esterilizado Eu vou colocar aqui Pra mostrar pra vocês Não fecha logo Que você colocar Porque ele tem que dar uma Uma esfriada Direto no vidro Infelizmente o gordzilla Nessa receita Não vai poder Experimentar Logo que Que tirou Isso aqui fica gostoso Gelado Você vai conservar A geladeira Inclusive E aí depois Você come Você vai ver Que soltou a água Ele solta a água Tanto da cebola Quanto do próprio pepino E junta com a água Do Água Não Junta com o vinagre E faz essa calda E você não vai Desprezar isso aqui não Essa água aqui É o que vai ajudar A conservar E ele vai Ficar Curtindo aqui Isso aqui Nada mais é Que uma conserva Então Isso daqui Tem que estar junto Esse caldo aqui Tem que estar junto Essa calda Agridoce E eu estou salivando Esse negócio aqui É bom demais Primeiro que eu nunca vou comer agora Mas olha que bonito que fica Deixa eu dar uma Virada Dessa panela Pra poder pegar tudo Se pingar na toalha Com paciência Quer dizer Ela está toda atrapalhada Mas faz parte Receita é tão fácil Tão fácil Que eu estou atrapalhando Aqui não dá um pingo de trabalho Normalmente Eu faço Um quilo de pepino Ao invés de fazer Um meio quilo Como eu estou mostrando Pra vocês Ah mas e aí Como é que eu faço Coloco o dobro De ingredientes Essa daqui não tem Essa receita Não desanda Então se você Colocar o dobro Dos ingredientes Vai dar Certinho Um quilo de pepino Um pimentão Duas cebolas E aí na hora De colocar a água Pra cobrir Esses legumes Esses vegetais Você coloca Duas colheres De sal Ao invés de uma colher Como eu coloquei Porque vai ficar No ponto Certinho Delicioso Infelizmente Essa daqui Eu não vou experimentar Agora que está Muito quente Mas olha aí Guilherme Não tem segredo Está pronto Espera esfriar Guarda na geladeira Coloca no seu sanduíche Aí Sanduíche de sua preferência Na carne No cachorro quente Sei lá Coloca onde você quiser Come com pão Que isso fica animal Então se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E vem cortezila Meu amigo Você não repete Diana